Acho bem engraçada essa história. Olha só, ela é rica, bem nascida, lindona. E ela namora o encanador. Mas tem tipos e tipos de encanador. E outra, acho que você está sendo preconceituosa, viu? Que preconceituosa? Eu acho, não sei, acho fofo ela gostar do encanador. Porque não tem importância o que ele faz, ela gosta dele. Ponto, final. Ah, acho que não importa mesmo. Mas eu não acho ele um cara bonito, por exemplo. Mas de longe a pegada do Mário não é ser... Olha lá, vou dar ok pra gente começar. Tá bom. A pegada do Mário não é ser pegador, bonitão. Ele pega só a princesa e ele é heróico. Ele tem uma coisa mais de salvá-la e sei lá. Porque eu não acho o Mário um cara viril. Penso Bowser. Bowser é um puta cara. Ele deve pegar aquela princesa, tipo, de um jeito que o Mário não pega. Já morreu? Mas ele pega... Eu tento sair e aí eu vou... Olha lá, vai. Sai da boa. Tira daí. Mas você não ficaria com o Mário porque ele é baixinho, gordinho, de bigode ou porque ele é encanador? Acho que ele parece o baixinho da Skoll. Da Kaiser. Baixinho da Kaiser. Não é da Skoll. É lógico. É verdade, ele parece o baixinho da Kaiser. Mas como é que eu saio daqui, gente? Calma. Eu vou te tirar. Olha lá. Pois é, você se adiantou muito. Não pode ir muito rápido. Cuidado que você vai morrer de novo. O Mário come muito cogumelo. Fica muito lesadão. Ele vai ficar lesado. Não sei. Você não ficaria com o Mário? Não. De jeito nenhum? Não. O Luíde acho que é mais bonito. O Luíde é muito mais bonitinho. O Luíde é alto, magrinho. Também acho o Luíde mais bonitinho. Eu acho ele mais fofo. Mas eu acho que ele é que nem hobby. Como? Ele é tipo gay. Por que o Luíde é gay? Como? Por que o Luíde é gay? Ele... Olha só. Olha só as perninhas. Está vendo? Você sabe como eu sei que o Luíde não é gay? Olha ele. Olha esse sapato. Esse suspensório. Gente, quem usa suspensório? Pior que suspensório é só pochete. Um gay jamais usaria essa roupa. Jamais. Bicha tem estilo. Não ia usar isso. Morreu. De novo. O meu jogo se resume a te tirar da bolha. Vai, sai. Sai. Foi. Parabéns. Parabéns. Pega a bolinha. Aí. Cresci. Ah. Eu não entendi ainda como é que faz. Ah. Eu não entendi ainda como é que faz. Eu não vou mais te tirar da bolha. Que saco. Como é que faz pra matar essa carteloura que joga. Que joga esses... Oh, pera. Ah, tem que ficar de longe. Cuidado. Tem que ir por cima pra matar. Ela joga martelinho, ó. Ai, morri de novo. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Oh, é? Oh, é? Oh, é? Oh, é? Oh, é?